Música Até o fim de dezembro, escolas rurais de todo o Brasil recebem livros didáticos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O material é entregue às prefeituras e secretarias de educação que, por sua vez, ficam responsáveis pelo envio às instituições de ensino até o início do ano letivo, que deve acontecer em fevereiro de 2016 na maioria dos estados. Essa é a segunda vez que o FNDE distribui livros específicos para os estudantes do campo, levando em consideração a realidade política, social, cultural e econômica dessa parcela da população. Ao todo, 2 milhões e 600 mil estudantes, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental de quase 60 mil escolas, vão ser beneficiados. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Música Música